é muito bom dia meus amigos o último dia de aqui do ano de 2020 estou aqui a fazer este vídeo aqui em erizal estou aqui no alto pertence a erizal é a primeira vez que estou aqui e vou mostrar um pouco aqui deste panorama para vocês está cheio de neve porque é um restaurante que tem aqui um centro que eu vos vou mostrar daqui a pouco pois é mas o meu nome é Daniel Costa se inscrevam no canal no canal do youtube metam gosto partilhem os vídeos na rede social e comentam e curtam eu estou a ver aqui este este panorama tão bonito que está aqui e tal sol mas já dá um chuva e neve para de tarde para hoje pois é meus amigos aqui está um restaurante que como vocês sabem agora está tudo fechado por causa do coronavírus estão a ver isto aqui tem até ali aquele aquele espaço aquelas coisas de brincar para crianças como estão aqui a ver aqui wirtschafts sum regenberge erizal como estão aqui a ver aqui wirtschafts sum regenberge erizal estão aqui a ver este o panorama aqui de zona e estes estes traços que vocês estão aqui a ver as montanhas que tem aqui o ardor que eu vou me aproximar para vocês verem melhor as altitudes there's the cities on the on the east is the imagine está a ver este é um restaurante que este normal de brown está aberto e ele vai abrir prova onde Deus quiser que as coisas vão melhorar este é um restaurante normal de brown está aberto e ele vai abrir prova onde Deus quiser que as coisas vão melhorar você está a ver estamos explanado de aqui para as pessoas estarem aqui de verão assentadas como estão aqui a ver e agora está fechada porque o caso do corona pois é meus amigos eu já falei já falei em vários vídeos meus eu mais uma vez eu vos desejo tudo bom para a passagem de ano que seja um ano de muito sucesso para 2021 com muita saúde e sorte é o que eu vos desejo e com o ano de 2021 nos traga muita sorte, muita saúde, muito sucesso que seja um ano de de muitas felicidades, de alegria de paz, amor e harmonia tudo bom eu um grande abraço a todos os meus amigos que estão inscritos no meu canal do youtube sejam bem vindos continuem se inscrevendo no meu canal ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e ajudem a crescer o canal é como eu estava a acabar a dizer o ano de 2021 que seja um ano de muitas felicidades de alegria, paz de saúde, de sorte um ano de muito sucesso para nós todos sejam mais unidos com seus familiares e amigos e muita saúde e paz pois é isto como estão a ver isto está bonito hoje que está solo e quando está solo os vídeos tornam-se muito mais bonitos de quando está o tempo nublado eu vos desejo um próspero novo cheio de muita saúde e sorte mais uma vez um abraço Daniel Costa e aí